Estamos de volta com o programa Tá Ligado, essa semana sendo gravado aqui na escola Professor Jairo Gross, acompanhando da galerinha do primeiro ano e debatendo sobre famílias homoafetivas. Bom, famílias homoafetivas, eu queria que vocês falassem sobre a união, no caso de casamento mesmo, seja ele em outro país casando no papel ou seja ele a união por amor, que hoje em dia acontece muito até famílias heterossexuais que não casam na igreja e que vivem muito bem, se respeitam e que tem um casamento longo aí. Isso pode acontecer com homossexuais, na sua opinião, de ter um casamento sólido? Sim, eu acho que sim. A partir do momento que a gente coloca duas famílias em que o objetivo é criar um amor ali dentro, independente se tiver filhos ou não, eu acho que o objetivo dessa família é passar o correto para o filho. Se são dois homens ou duas mulheres ou são até héteros, um homem e uma mulher, eles têm o mesmo objetivo. Agora, não que isso seja uma forma de influenciar ali na família. Uma criança que nasce ali no meio, não necessariamente ela vai nascer, ela vai, desde pequena, ela vai começar a ter essa ideia dela, meus pais são gays, então também tenho que ser gay. Não, isso é de acordo com a sociedade, onde que ela vive. Se na escola ela é muito cobrada por isso, olha, seus pais são gays, então você tem que ser o exemplo para os seus pais. Então isso não deveria ser uma forma de não valorização dessa união dos gays. Luísa? Até porque, do jeito que a gente já tinha conversado, se todos os casais gays que adotassem um filho, os filhos fossem necessariamente gays, os héteros, então, teriam filhos gays. Não teriam, então. É verdade. Seria uma questão também, se a gente tem, se existe, a gente sabe que existe, seria uma forma de respeito a gente legalizar também, porque aí, tipo, dá oportunidade para essas pessoas que escolheram ser diferentes, poderem ser felizes. Melhor do que continuar escondidas e tal. Marginalizadas. Pois é, e eu acho que, assim, o filho, quando, se um casal homossexual escolher ter um filho, o filho, sim, vai ver os pais crescendo, vai crescer achando que aquilo é normal, mesmo não sendo tanto normal. Você acha que pode influenciar o filho a ser gay também? Pois é, isso que eu ia falar, que eu acho que não influencia pelo seguinte motivo, ele vai crescer vendo que é normal, mas ele vai poder fazer a opção sexual dele a partir do conhecimento que ele for tomando, tá, e ver o que ele quer. Acho que ele vai conseguir, tipo, conceituar isso. Não, os meus pais são gays, mas eu não quero ser. Então, mas ele vai ver isso como uma forma, tipo, ele vai ter mais liberdade para saber o que ele quer, e se ele quiser escolher ser gay, ele vai ter maior liberdade. Então, isso deixa o filho, digamos assim, mais à vontade, mais... Perdi a palavra, mas, sei lá, mais livre, mais aberto, mas um diálogo melhor com os pais para falar, olha, vocês são gays, mas eu não quero ser por causa disso, eu vi que não não tenho nada contra e tal, mas eu prefiro ser hétero. Então, ele pode escolher isso a partir do conhecimento que ele vai levando, à medida que ele vai ficando mais velho. Que a ideia, né, qualquer um poder escolher também. O que você ia falar, moço? Que isso é muito relativo, depende muito da criação dos pais. Porque um casal gay, por exemplo, ele pode criar um filho no maior, no mais normal possível, como se fosse um casal hétero. Porém, pode, o filho pode ver alguma coisa, ou escutar alguma coisa, ser influenciado por qualquer coisa, mas, no geral, não vai, acho que se o casal for bem, tipo assim, guardar mais para eles as relações, alguma coisa assim, acho que pode preservar o filho. Então, assim, não sendo uma coisa ruim, se o filho optar por ser hétero, homossexual também, pode ser, vai ser tratado mesmo de ele. Como qualquer um filho de heterossexuais, homossexuais, passa ali para eles. É a liberdade que os pais têm que dar para o filho na hora de ele ficar mais velho e querer assumir uma postura, tanto na família dele, quanto entre os amigos ali. Não necessariamente um filho tem que ser homossexual por causa dos pais. Às vezes, também, uma criança que foi criada por uma família homossexual tem a mente muito menos desrespeitosa e aberta, vamos dizer assim, do que uma criada numa família normal, uma família, assim, que segue os preceitos... Tradicionais. É, tradicionais, exatamente. Às vezes, ela pode não ter preconceito com os pais dela e ser hétero, pode não ter preconceito com o negro, ter a mente, assim, muito aberta e muito respeitosa com todos os tipos de situações que ela for enfrentar. Marina, você acha que dá para um casal homossexual, seja ele duas mulheres ou dois homens, substituir a questão pai e mãe? Porque vão ser dois pais ou duas mães. Então, você acha que dá para uma criança ser bem criada, que dá para eles fazerem suprir essa função do pai e da mãe? Eu acho que sim, porque nos dias de hoje, não que ainda sofrem muito preconceito, mas eu acho que tem, eu conheço, eu tenho amigos gays e tudo mais, e pai e mãe, se for um casal gay, vão tratar o filho de maneira igual, eu acho que vão fazer desde pequeno com que eles respeitem a diferença, coisa e tal. E uma família agora, a ideologia mudou, não é mais, eu não acho que seja mais homem e mulher, seja qualquer, duas pessoas que tenham uma relação afetiva, que tenham carinho. Então, eu acho que é independente de sexo, o amor não vai ser só porque homem é uma mulher, pode ser também de pai para filho, de neto para avó, eu acho que essa ideologia já mudou muito no dia de hoje. Pedro, você acha que o filho, ele vai criado por dois pais ou por duas mães gays, muito bem criado, com muito amor, mas ele pode ser que ele sofreu preconceito na escola, as pessoas encerguem ele de outra maneira, isso pode causar, de repente, um trauma nele e, não sei, isso influenciar na cabeça dele. Sim, porque, assim, eu já tinha falado, várias pessoas não aceitam isso, parte até dentro da casa da pessoa, como eles são criados pelos pais, tem pais, assim, que aceitam, falam que está beleza, mas para não se envolver, aí, assim, já na escola, os alunos são diferentes, eles vão lá, vai ser motivo de chacota, vai ser motivo de ser zoado, porque os pais deles são homossexuais, pode sofrer até bullying, pode sofrer bullying, né, que está sendo muito, é, não é, é, frequente, sempre existiu, mas agora que as pessoas estão, né, percebendo isso. É, e isso, acho, sim, que eles vão ser muito motivo de ser, podem ser humilhados, podem, e aí crescendo, quando eles forem crescendo, pode ter aquele trauma, né, assim, de infância. Mas será que não era melhor ele ser criado por um casal de gays do que, ou ser criado num lar com violência, ou ser criado sem a educação, sem amor, ou ser criado numa instituição a vida inteira, não ser adotado nunca? Se nessa família, assim, ele tiver aquele amor, aquele carinho que ele precisa ter, tudo bem, vai ser até melhor para ele do que ele estar em outras famílias, sendo alvo de violência, é, é até melhor. Eu acho que é um objetivo até nosso mesmo, porque acho que os nossos pais já deram uma educação para a gente, da gente estar respeitando. Então, acho que a gente tem que levar para frente, para os nossos filhos, para estar olhando isso de uma forma certa. Não que seja errado, mas de uma forma certa. Porque a gente, querendo ou não, a tendência da sociedade é evoluir, cada vez mais acontecer isso, e de uma forma ou outra a gente vai ter que aceitar. Vai chegar numa data que a gente vai, qualquer lugar, então isso vai ser comum, no Brasil já vai ter legalizado, porque de uma forma ou outra vai ser, vai ser aceitado, os políticos vão ter que aceitar essa forma, porque a sociedade vai desenvolvendo, ela vai crescendo, e a tendência é só essa. Uma criança nascer numa família homossexual não faz falta uma figura paterna e uma materna. Aí eu fiquei pensando nisso também. Você acha que uma criança que cresce, eu sei que uma mãe, duas mães ou dois pais podem muito bem dar um amor que uma criança precisa e tal, mas ela vendo as famílias, no caso normais, ela não vai sentir, sabe, tipo, vontade de ter uma figura paterna e uma materna dentro de casa? Não vai sentir? O que vocês acham? Eu acho que pode ser que sim, mas pode ser que não, porque vai da criação da criança. Tanto que eu vejo que, assim, muita gente que, sei lá, perdeu o pai ou perdeu a mãe e é criado só por uma figura materna, assim, é relativo, porque às vezes o pai não foi presente, mas a mãe foi presente em dobro. Então, acho que a questão dos pais serem dois homens ou serem duas mães, eu acho que vai da cabeça da sociedade. Tem muita mãe solteira que cria os filhos sozinha, o pai abandona. Pode falar. Letícia? Eu acho que é, tipo assim, se tem muita gente que, igual ela falou, muita gente que perde o pai e a mãe vira pai e mãe, por que dois pais não podem ser um pai e uma mãe também? Entendeu? Eles começam a suprir essas necessidades de acordo com o que vai acontecendo com a criança. E o preconceito começa quando o Brasil já não tem na sua constituição que eles podem ser uma família. É, e que eu queria chegar antes da gente finalizar o programa. Então, vocês não acham que deveria ser legalizado? Vocês acham que um casal que viveu a vida inteira juntos e se separam, dois homens, aí um provia que trabalhava, sustentava a casa. Será que ele tem que dar pensão para o outro? Ou em caso de morte, esse outro herda o que era do companheiro? Porque o que acontece no Brasil é que a família do companheiro pega tudo para eles e acha que o outro não tem direito, porque aquela relação não é respeitada pela lei. Pode falar, pode falar primeiro. Eu acho que o preconceito, ele começa quando as pessoas são tratadas como diferentes. Então, se um casal gay não é uma família, não é reconhecida por lei como uma família, é óbvio que ela vai ser olhada diferente, do mesmo jeito que essas leis de racismo contra o racismo, as cotas na universidade, como foi tratado no outro programa, fazem uma apologia de que os negros são diferentes. Então, eu acho que vai muito disso. Eu acho assim, que também é uma união como qualquer outra. Pode não ser comum, igual um homem e uma mulher, mas é uma união. As pessoas estão lá, num afeto assim, convivendo dia a dia. Porque a gente sabe que não é simples. Por exemplo, fala, tem que ter harmonia, mas sempre tem os problemas, as brigas. Isso é normal, qualquer relação. Amigo, irmão, casal, todo mundo briga. Ninguém é perfeito na relação, mas a base de tudo é respeito. Então, as pessoas têm que se respeitar para saberem se portar de qualquer forma. E tem a chance também, até de uma relação homossexual, justamente por eles não terem a facilidade, a lei apoiando eles, se eles estão juntos há 10 ou 20 anos, prova aí que tem muito amor, né? Porque eles não estão juntos porque assinaram um contrato, porque casaram na igreja e tem que ficar junto, porque é feio se divorciar. Eles estão lutando muito para estar junto, porque é muito difícil você vencer esse preconceito. E um casal homossexual que adota uma criança também, porque é tão difícil, eles vão sofrer tantos preconceitos, que se mesmo assim ele quis, é tanta vontade que é arriscado ele dar amor em triplo para aquela criança. Porque não é fácil, como vários casais héteros que tem aí, que não tem condição financeira aí, que ficam tendo um filho atrás do outro. E não tem condição nem psicológica, nem financeira de prover para o filho. E o casal homossexual está ali, às vezes tem uma condição financeira boa, tem muito amor para dar e não consegue adotar o preconceito. Então realmente, eu achei que o que está faltando é a lei apoiar, independente se vai estar nas novelas, na televisão, se nós somos contra, a favor, a lei tem que estar ao lado dessas pessoas e de todos, né gente? Como é que é? Luísa, fala aí essa palavra para a gente finalizar o programa, a palavra bonita. E o respeito, acho que o respeito é a chave de todas as relações no mundo. E por mais que a pessoa seja a favor ou contra a opção sexual da outra, tem que respeitar. Porque todo mundo merece ser feliz e merece ser respeitado. Se todo mundo adota... Tem que guardar o banho. Se todo mundo adota uma sociedade em que todo mundo tem que ser igual, então que eles também sejam considerados iguais. Se um hétero é considerado igual, então que um homossexual também seja considerado igual. É isso aí, palma para vocês. Muito obrigada, gente, de coração. Eu queria agradecer aqui a presença de cada um de vocês, se só vieram acrescentar aqui para o Tá Ligado. Tenho certeza que o pessoal que está aí do outro lado assistiria mais meia hora de programa fácil e que nós também conseguiríamos fazer mais meia hora de programa, porque é um tema bem interessante. Agradecer também a direção, a supervisão da escola, o professor Jairo Gross, que sempre quando a gente entra em contato, recebe a gente com os braços abertos. A escola que está aqui no meu coração, que eu estudei aqui quando essa escola abriu. Fiz parte da primeira turma da Jairo. E agradecer a você também, que está do outro lado, que continue acompanhando o Tá Ligado. Vou deixar aqui embaixo a informação online. Entre aí no nosso site. Sugira temas interessantes que você tem vontade de levar aí para a sua escola. De repente eu vou até aí. Não é? Ok? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero a presença de vocês também. Um beijo e até o próximo programa. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigada. 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 Obrigada.